Vamos agora de Profumo Roma, uma das marcas mais interessantes do mercado mundial na perfumaria de nicho que a maioria dos seus perfumes são astronômicos, com sede em Roma, na Itália, essa marca desde os anos 90 fez barulho, faz barulho e na minha opinião sempre vai fazer barulho, porque os perfumes são incríveis perfumes como Fúmidos, Ambra Aura, Aço, Patito Dali, Orangéa e, óbvio, o melhor perfume de limão do mundo que é o Aquaviva e um dos perfumes mais interessantes da marca, eu estou aqui com ele, eu vou resenhar, estou aqui com uma amostra o Fúmidos, né? Fúmidos, tá aí parceira do canal me mandou esse decante, esse perfume eu já tive frasco no passado, enfim já usei muito essa marca Profumo Roma, já tive muitas fragrâncias, muitos frascos dessa marca Fúmidos foi um deles, a parceira do canal me mandou, então vou fazer essa resenha aqui o que que eu falo pra você sobre Fúmidos? Fúmidos não é pra todos, tá? Fúmidos não é pra todos porque ele simplesmente é um dos melhores perfumes de vetiver, tá? O vetiver de Java ele é um vetiver que também não é pra todos, que é um vetiver com a característica mais fumada mais esfumaçada, e aqui, além de ter esse vetiver mais esfumaçado, mais escuro, eles colocaram a a bétula, né? A bétula que traz também o cheiro de, aquele cheiro bem fumado, ou defumado, defumação sabe aquele cheiro de madeira após a chuva? Ou de fogueira apagada pela chuva? Ou de alguém que ficou próximo da fogueira e a sua roupa ficou com cheiro de fogueira? Então é isso mas calma, Fúmidos não se resume apenas a cheiro de fumaça, ele vai muito além disso eu acho que pra você gostar de Fúmidos, você tem que ter uma experiência na perfumária de lixo uma experiência longa e sensorial, senão você vai enxergar um simples perfume de fumaça um perfume com cheiro de churrasco, alguma coisa nesse sentido, sabe? Churrasco, eu digo a fumaça do churrasco, não o cheiro da iguaria, da carne, enfim, tá bom? Então esse perfume, ele trabalha com uma das coisas mais deliciosas do mundo, um dos whisks mais deliciosos do mundo, eu vou deixar o nome do whisky aqui, então ele tem essa essência desse whisky, cara esse perfume, primeiramente, é um perfume totalmente assim, astronômico na força segundo, é um perfume extremamente com cheiro de fumaça no ar, então ele vai dar cheiro de fumaça, e terceiro, esse perfume é extremamente embriagado, tá? atrás dessa fumaça, depois que essa fumaça, depois que esse cheiro defumado, ele passa, tá? entra a nota de whisky, entra no perfume numa profundidade, que eu nunca vi nenhum outro perfume, pouso embriagado, cara, que é uma obra de arte, eu tô te falando dos melhores perfumes a base de vetiver do mercado, tá? Então você tem fúmidos, ele te impacta, ele te choca a primeiro momento, ele é um perfume chocante, mas depois ele começa a te envolver, sabe? Ele te envolve e ele não para mais, ele não para mais, a profundidades licorosas e os sabores das tonalidades e as cores tridimensionais que tem nesse, nesse whisky que está por trás de fúmidos, é uma coisa majestosa, é uma coisa incrível, é uma coisa diferenciada demais, tá? Então ele abre com essa explosão, ele tem só três ingredientes, mas pra mim tem mais, pra mim tem castanha, tem nós, tem outras coisas por trás, ou são os acordes do próprio whisky, ou enfim, do vetiver que tá me dando, tá pregando uma peça e me dando outros acordes. Mas a explosão inicial é bem fumada, com bastante vetiver, com muita fumaça, esse cheiro da bétula, tá? Não é agradável aos narizes, tem esse cheiro de fumaça, tem gente que não gosta, então vai entrar essa fumaça toda maravilhosa, tá? E depois a fumaça vai abaixando e vai entrando um maravilhoso vetiver, vetiver de java, com características escuras, desde atunes da antiga marca Sigiri, eu não via um vetiver, que aquele, na minha opinião, é o melhor vetiver do mundo, esse é o segundo vetiver do mundo, como o atunes não fabrica mais, sei lá pra onde foi parar a Sigiri, né? Mas pra mim esse é o melhor perfume de vetiver do mundo. Quando a fumaça passa, o vetiver entra com aquelas características de java, aquele óleo da tranquilidade, aquela coisa amadeirada, muito definido, muito natural, colocar o absoluto do vetiver aqui. Quando você está golpeado e chocado com facetas esfumaçadas, madeiras do pântano, as raízes do vetiver, você tá sendo levado pelo vetiver, aí vem o uísque, o uísque começa a te envolver e você não para mais. Você vai pedir socorro, me solta, me solta, fúmidos, me solta, fúmidos, ele não vai deixar mais você sair dele, me solta, socorro, fúmidos, para, para, ele vai te pegar e vai te amarrar. Fúmidos é assim, com a envolvência e a crocância desse perfume, um cheiro incrível, saiu a fumaça, agora só madeiras e só madeiras e uísques, sabe? Parece que você tá cedendo um charuto perto de uma lareira, que você é aquele magnata, sabe? A neve caindo lá fora pela janela, os pinheiros sendo balançados pelos ventos de inverno e você tá tomando ali um uísque um uísque muito caro, enfeite a lareira, esse é o perfume para homens, esse perfume não é para homens, esse perfume é para lenhador, esse perfume é para lenhador, tem que ser, esse aqui é o cicomouro da marca Chanel, com mais cabelo no peito, cara, tá aí, olha aqui, o líquido é muito escuro desse perfume, não sei se tá dando para ver aí, o líquido é muito escuro desse perfume mesmo para homem de cabelo no peito, aquela coisa macho alfa mesmo, aquela coisa lenhador, tá? O gostoso de tudo isso é que o fúmidos, por mais que tenha poucas notas, ele é um perfume complexo, o uísque e o vetiver, ele dá essa coisa diferenciada, que só a marca profuma, o Roma consegue proporcionar, tá bom? Desempenho na minha pele é best, é best, 4 horas de projeção, fixação na minha pele é 24 horas, é um monstro, é um monstro total, tá? Mas você tem que gostar de perfumes fumados, você tem que gostar de perfumes amadeirados, que depois que a fumaça sai é muita madeira e você tem que gostar de perfume embriagado, não é só fumaça, você tem que esperar esse perfume sair, os estágios da fumaça para entrar em outras situações, lembrando que a fumaça é a bétula, né? A bétula, se você não sabe, nos séculos passados usavam assim para polir o cheiro das luvas de couro, dos reis, das rainhas, dos barões, dos condes, né? Tá bom? Então ela tem um cheiro fumado, mas é um cheiro refinado, é diferenciado, assim como você, se você quer adquirir uma amostra de fúmidos, vou deixar o link na descrição do vídeo, se você quiser, essa obra de arte em frasco, né? E você é um guloso e quer logo um frasco de fúmidos, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, nota para fúmidos é 14 de 10, é o melhor perfume de vertever no mundo, na minha opinião, claro que não é para todos, você tem essas características que eu ressentei aqui, tá bom? Então, pra mim, na minha opinião, vale muito e muito a compra. Eu vou ficando por aqui, se inscreve no canal, um abraço perfumado, fui, tchau, tchau.